Bem-vindos ao B de Barbário, onde eu vou mostrar pra vocês o Armas da Crítica, o clube do livro da Boitembo. Eu entrei em contato com a Boitembo pra receber essa caixinha, especialmente pra fazer essa apresentação pra vocês. Como eu disse no vídeo anterior da playlist, eu quero apresentar diversos clubes pra que vocês possam escolher de qual participar. O clube da Boitembo, Armas da Crítica, ele tem a ideia de munir o seu associado de arsenal teórico pra fazer uma crítica do mundo, pra poder olhar pra ele com outros olhos. Então, apesar de a Boitembo publicar ficção, a ficção não tá inclusa nesse clube de leitura. Eu achei bem interessante também ler essa proposta, e vocês vão ver quando eu fizer abrir toda a caixinha, que existe um material de revista. Porque eu acho que a gente perdeu um pouco esse costume de ler revistas, e talvez esse clube possa contribuir com a retomada desse hábito. Como eu disse também no outro vídeo, eu não vou falar de valores aqui. Porque senão a gente deixa esse vídeo muito antigo, né? Qualquer modificação nos valores, nos planos, esse vídeo fica ultrapassado. Então, aqui no bloco de descrição vai ter o link pra você que quer assinar o Armas da Crítica. Entrem lá, e agora eu vou abrir com vocês essa caixinha. Então, vou mostrar pra vocês o kit de dezembro do Armas da Crítica. Da Boitembo, eu coloquei esse post-it aqui pra preservar o meu endereço. Eu já passei o estilete, então a gente não vai precisar. Espero não passar a vergonha de precisar depois de ter dito isso. E vamos lá, ele vem bem protegido. Abrindo aqui o kit, vamos ver. Ah, tem essa bolsinha, essa eco bag. Eu havia visto lá nas redes sociais da Boitembo que você vai receber se você assinar o Armas da Crítica até o dia 31 de dezembro. Então, vou mostrar aqui pra vocês qual é a estampa dessa eco bag. Armas da Crítica, o clube do livro da Boitembo, e tem essa ilustração bem bonita. E a parte de trás é lisa. Esse mês, a gente ganhou um postalzinho de Karl Marx de Toquias de Natal. Um adesivo, né, que tá aqui, minha carne, diário de uma prisão, Preta Ferreira, Armas da Crítica. Então, ele é relativo ao mês. O marcador do livro. O livro selecionado, então, que nesse mês foi o da Preta Ferreira, minha carne, diário de uma prisão, como eu havia dito. Essa capa tá muito bonita. Eu vou folhear aqui pra vocês verem. A Boitembo sempre coloca coisas bem legais no colofão. Então, eu recomendo que vocês vejam esse detalhe. Olha só que lindo. Nossa, muito bem feita essa edição com fotos. E a parte interna aqui também, deste lado, com a foto da Preta. Temos mais um marcador. Esse aqui é do Cria de Favela, da Renata Souza, outro livro da editora. E também a revista da Boitembo, a margem esquerda referente ao período, então, segundo semestre. Entrevista com a Luísa Erundina. Materiais sobre a pandemia. Bem legal. É uma broxura, não é fina, tá? Como costumam ser revistas de bancas. Acredito que por ser semanal e ter um conteúdo mais denso, ela tenha essa grossura, né? Então, é legal comentar. E mostrando aqui pra vocês, então, todo o material que veio. Bom, pessoal, aberta a caixinha aqui. Eu vou dar uma retomadinha com vocês. Eu não sei se ficou muito bom de ver. Mas temos o cartão postal de Karl Marx. Temos o adesivinho. Eu achei bem legal que o adesivo seja de cada livro, inclusive. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não tinha anotado antes. Aqui tem o número 2, né? Porque esse aqui é o segundo kit do Armas da Crítica. Os marcadores. A eco bag me parece bastante firme, viu, gente? Eu tenho muitas eco bags, então já é uma coisa que eu olho de cara. E eu achei bem legal ela ser em preto e vermelho. É uma cor que combina com tudo, né? E eco bag a gente sabe que a gente carrega pra cima e pra baixo. Ainda mais a gente que é leitor. Parece que tem uma relação intrínseca. O livro da Preta Ferreira tá muito bonito. Tá muito bonito. E ele veio autografado. Eu não tinha conseguido ver antes, na hora que eu folheei. Mas é a coisa mais linda, mais delicada do mundo. Acredito que eles vão fazer isso com algumas outras edições. Pelo menos que tenham autores nacionais, é claro. E o Margin Esquerda, né? Que é a revista que eu tinha me referido. Como eu disse pra vocês, é uma bruxura mais grossa, né? Do que a gente costuma encontrar. Ele é de ensaios, assim, bem longos. Eu ainda não li nenhuma edição da Margin Esquerda. Essa vai ser a minha primeira experiência. Mas eu tô bastante empolgada, assim. É muito legal pra alguém como eu, que sou jornalista, ver uma publicação de tal qualidade. Dá pra ver que valoriza o material interno que traz, sabe? Então, por exemplo, tem um poema. Quem sou eu, de Angela Davis, aqui no final, sabe? Então, me parece que ele reúne diversos gêneros. Diversos materiais. Parece bem interessante. Traz também aqui algumas informações, né? Alguns materiais da própria Boitempo, como lançamentos, aniversários de autores, né? A gente tá tendo agora o centenário de Engels, por isso a publicação também da biografia dele. Eu tô falando agora com vocês, né? Pra quem tá vendo o do futuro em dezembro de 2020. Então, eu acho que é bastante interessante. Principalmente pra quem gosta de não-ficção e tem o pensamento à esquerda. Eu acho que é impossível ficar distante das publicações da Boitempo. E o Armas da Crítica talvez seja um bom clube pra você manter, né? Essa ligação, esse contato e receber as novidades da sua casa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente pra vocês que se quiserem ver algum clube por aqui, comentem aqui embaixo, porque às vezes me foge, né? Me escata essa ideia de algum clube. E vocês podem estar me ajudando aí a preencher essa playlist. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal ficando na bolha com o meu rosto sem aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima.